Salve, salve galera! Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Lusenberg Santana, bem-vindo àquele speak. Antes de mais nada, deixa o like aí, fortalece a gente aí, que a gente tá crescendo, tá ligado? Devagarzinho, mas a gente tá crescendo. Vai fazer um ano aí de canal e tamo junto naquele pique. Saca só, vamos fazer a reação aí do 2T X-Train, que é do álbum dele, Favelado, tá ligado? E a produção é Setskali. Setskali? Não sei, tô chutando, tá ligado? Porque às vezes fica complicado com os números, pá. Mas é isso. Vamos junto com aquele pique de bandana, né? Dando aquela força no movimento, pá. Mas vamos lá, vamos reagir aqui e dar a nossa opinião. Deixa o like aí, na moral, fortalece a gente. E essa daqui eu já tinha escutado, tá ligado? Mas não vi o clipe. E eu acho que essa daqui é uma da mais braba que, tipo, me fez iniciar na música, tá ligado? E eu quero ver o clipe que eu não tinha visto o clipe. E eu vi que tem clipe, então. Vamos reagir e dar a nossa opinião pra ver o geral, né? Ó, no 3, no 2, no 1. Essa daqui é brabona. Vou botar no talo aqui. 2T pra mim, na cena agora, ele é um dos mais brabos, mano. Do trap pesado. 2T pra mim, né? 2T pra mim, né? 2T pra mim, né? 3T pra mim, né? 2T pra mim, né? Ela quer Dá um rolo é no X-treme do homem Faz a história e com o meu nome Paz amiga dela, vê Ela quer Sucesso e lazer com o chefe Porque sabe, nós investimos A minha tropa bota pra fuder No mirante de Paris Não contenei eu na arena Minha tropa gasta sem pena Vários perguntam como é ter essa vida de filme Porque nós estamos sempre em cena Moto, carro, casa e grana Muito luxo e muita fama Como com 23 anos O mulher que novo fez tudo isso Ainda saiu da lama Eu sempre fui sonhadora Isso que me mantém vivo Corri atrás da minha meta Como tu sua conclui o objetivo Começa a vida que eu vivo Emissário de domingo a domingo Autos investimentos e risco Eu sempre tô com a bagaça Por isso que hoje ela quer Ela quer Dá um rolo é no X-treme do homem Faz a história e com o meu nome Paz amiga dela, vê Ela quer Sucesso e lazer com o chefe Porque sabe Nós investimos Bravo, bravo, bravo Ela quer Dá um rolo é no X-treme do homem Faz a história e com o meu nome Paz amiga dela, vê Ela quer Sucesso e lazer com o chefe Porque sabe Nós investimos A minha tropa bota pra fuder Segurando o cast Como se fosse um bebê Clipão pai Pesado Pesado, pesado Mano Pra mim Tipo assim Eu curto muito essa vibe Lógico A ostentação é legal Eu sempre falo aqui Quando eu reajo a boom bap Eu falo O quão Não é tão pica Você Tipo Só fala da ostentação 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 Tá ligado Às vezes é bom você Passar visão Mensagem e tal Mas tipo Esse tipo de De trap Tá ligado Te bota muito pra cima Tá ligado Na forma que Sei lá O jeito que ele fala As paradas Tá ligado Tipo até Ah meu barbeiro Fica puto Quando eu deixo o cabelo Na régua E bota o boné Tá ligado Eu acho que são São Frases Que tipo Se tu parar pra refletir Assim Tipo Te faz rir Tá ligado Porque É Sei lá Não faz parte Do lifestyle Que tu vive Tá ligado Tu quer sempre Tá com o cabelo Na régua Pai Tipo Tu faz um bagulho Ah o cara Fica puto Pai É Eu sou Elegante Não sei o que Pai Tipo Bota Tu autoestima Lá em cima Tá ligado Tipo Eu curto muito Ouvir esse tipo De música E o 2T Sabe muito Trazer Eu não sei Se é ele Que escreve Essas paradas Tá ligado Mas se for Mano O cara é muito Genial Tá ligado Todo tipo De música dele É nessa vibe Então tipo assim Mano Eu curto muito O 2T Eu já falava isso Nossa mano Primeiro som Que eu reagi dele Tá ligado O 2T É muito Foda E tipo Dá pra fazer Mano Um Sei lá Mano Eu queria investir Muito Tá ligado Em Feito Tá ligado Em MC Espais Juntar MC daqui MC Dali MC Dali Porque mano Pelo que eu vejo De MC Do BR Dá pra fazer Um projeto Foderoso Tá ligado Que é muito Talento É muito Talento E é isso E é isso E nesse álbum Do 2T Ele trouxe muito MC Foda Tá ligado Ele trouxe O Nobre Tá ligado Que a gente acabou De reagir Ele trouxe Como é que fala O TZ Da Coronel Também Pesadaço 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 Então O Sweat Ele trouxe Tá ligado Então tipo assim Viu muito pesado Esse álbum dele Mano E tipo O moleque Tá se dando bem Tá ligado Ele tá Diversificando E ao mesmo tempo Juntando a cena Tá ligado De alguma forma Curto muito ele E é isso Tamo junto Da melhor forma Se inscreve Fortalece a gente E tamo junto Da melhor forma Valeu É nóis